O que é a liberdade? E os fazer subir para uma outra terra mais espaçosa, onde pudessem pôr o coração à larga e estender as mesas da alegria recuperada, onde todos os que quisessem podiam alimentar-se de leite e mel, o cuidado maternal e a doçura da criação. Deus visitou o seu amigo Moisés e disse-lhe, vou fazer de ti o pastor do meu povo e o princípio de uma coisa nova nunca vista, um pacto entre Deus e os homens. E Deus fez o sopro de Deus, que desde o princípio dançava sobre as águas, passou de novo pelas águas do Mar Vermelho, rasgou os abismos da violência egípcia e passou os escravos para a terra espaçosa da liberdade. No caminho, feito do deserto de todas as purificações, Deus reconheceu que é difícil fazer alianças connosco, que temos um coração semelhante ao seu, mas também temos olhar curto e cabeça dura. Eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo, seremos um para o outro, prometi a Deus. Deus disse, vou fazer uma jura de amor eterno por ti e Deus fez. Perdoando sem cessar e amando sem cessar, Deus introduziu o povo na terra que eu tinha prometido e manteve-se sempre vigilante no meio dos seus filhos. Deus, habitava uma tenda no meio das deles. Depois de fazer todas estas coisas, Deus fez memória e contemplou a história que já havia para contar. Deus olhou para tudo o que tinha feito e era tudo muito belo. Veio a tarde, veio a manhã, foi o terceiro dia. Veio a tarde, veio a manhã.